A CIDADE NO BRASIL As coisas mais simples que você tocou A nossa casa, querido, já estava acostumada aguardando você As flores na janela sorriam, cantavam por causa de você Olha, meu bem, nunca mais nos deixe, por favor Somos a vida e o sonho, nós somos o amor Entre, meu bem, por favor Não deixe o mundo mal Levá-lo outra vez Me abrace simplesmente Não fale, não lembre Não chore, meu bem A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL